Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, tô iniciando mais um vlog pro canal, mas antes de iniciar esse vídeo eu já te convido pra me seguir nas minhas redes sociais, pra se inscrever e pra curtir bastante. Hoje é o ano novo, não o ano novo, né? Dia 31. Então, daqui a 15 minutos já vai ser o ano novo e que com ele nós tenhamos um ano de paz, muito amor e muita saúde, que o ano de 2018 seja maravilhoso pra todos nós. Então, vou começar esse vídeo pra poder mostrar como vai ser o meu ano novo, porque eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que o meu Natal, mas animado, porque aqui a gente já tá animado, né, Flávia? É. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, assiste o vídeo até o final. Beijo! Tchau! Tchau! Bom dia de quem não apareceu ontem, mas, né, foi dormir às quatro da manhã e acordou agora às onze e meia e vou terminar de mostrar o meu ano novo, que vai ser... não vai ser um ano novo com preguiça, tenho certeza. Então, perdoem a minha cara, porque eu acordei agora mesmo, às onze e meia da manhã. Vou tomar café, ajeitar minha cara e aí a gente vai gravar o resto do nosso ano novo, porque ainda não acabou, tá todo mundo dormindo, vai começar só daqui a pouco, tá bom? Beijo! Gente, pra hoje nós temos o que, amor, no nosso ano novo? O que? Uma cachoeirinha, ó. Com todo mundo ali, tá fresquinho, gente. Que divertido. E aí, gente, andamos mais um pouquinho na cachoeira, olha onde a gente tá, a altura. Tô morrendo de medo. Agora a gente vai embora. Olha, gente, a nossa visão, vaquinhas, boi. Natureza, né? Depois da gente passar o dia na cachoeira, agora é a hora da gente ir embora. Tem que subir, morro tudo aqui, a gente sobe, né? Anda muito. A outra se esbaldou lá na cachoeira. Mas foi um dia bem legal, pra vocês que falam que a gente nunca passeia, né, amor? Que a gente nunca sai, aí, ó. Passamos o dia inteiro e agora nós vamos pra casa. Esse foi o nosso ano novo. Já começamos o ano bem, pelo menos. Chegando em casa eu vou postar o vídeo pra vocês. Não esse, outro. É a nossa viagem. Chegando lá, eu aviso. Gente, nós estávamos lá embaixo. Onde tá aquelas pessoas. Subimos isso tudo. Não tem como não ficar ofegante. Então, gente, eu apareci por aqui novamente. A última vez que vocês viram, eu estava subindo aquele negócio pra poder vir embora. E acabou que eu nem apareci mais, porque nós chegamos. Peraí. Nós chegamos e eu fui tomar banho, trocar de roupa, comer. Então, eu esqueci até de aparecer. Como vocês viram, ainda está rolando as coisas ainda. Meu pai e minha mãe estão lá dançando a bessa. Aí, enquanto eles estão lá terminando de comemorar o ano novo, o Fábio me trouxe aqui pra gente voltar e me poder dirigir um pouco. Então, é isso, gente. Voltar a fazer o trânsito aqui é bem mais tranquilo. É, aqui é bem mais tranquilo que pra lá. Gente, finalmente eu apareci por aqui. E vocês já devem estar reconhecendo o ambiente, né? Acabou que ontem, no caso, eu estava gravando o vlog. A última parte que eu apareci foi lá no carro, né? Que eu estava... O Fábio estava me ensinando a dirigir. Aí, acabou que a gente saiu de lá. Fomos pra casa da minha irmã, né? Dormimos cedo ontem. Hoje, passamos o dia todo de molho. Aí, almoçamos. E depois do almoço, nós viemos embora. Então, pra me atualizar a vocês, hoje é terça-feira. Porém, eu não finalizei o vídeo ontem. E hoje eu não gravei nada, porque eu não fiz nada. Na viagem também não gravei, porque a viagem é só sentada no carro três horas. Então, eu estou, no caso, hoje, na terça-feira, finalizando o vlog do nosso ano novo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como nós. A gente pôde aproveitar bastante. Nós saímos, nos divertimos. Afinal, vocês dizem que a gente nunca viaja, né, gente? Então, nós viajamos aí pra descansar. E por esse motivo que não teve vídeos na segunda nem na terça. Eu só vou postar a quarta, mas provavelmente, quando vocês verem esse vídeo, já vai ser na sexta-feira. Mas é isso, gente. Eu também precisava de um tempo pra descansar. E aí, na semana que vem... Então, no caso, eu acho que dia 7 de janeiro, eu volto com os vídeos normais. Segunda, quarta e sexta. Porque eu já tive esse tempinho de férias aí. E agora eu vou voltar com tudo. E vai vir algumas novidades aí, tá bom? Então, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!